Então, respondendo o que eu venho fazendo hoje, uma das coisas que eu faço é dar palestras, né? Eu fiz umas titulações de coach, pra ser coach. Aliás, nem deve-se usar muito essa palavra, porque tá meio... Não tá muito bacana hoje em dia, não tá em alta. Não tá em alta a palavra, mas o conceito ainda assim, o que você pode usar? Desenvolvedor de pessoas? Desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal? Treinador profissional? Tem vários outros termos que você pode usar no ar. E eu venho dando algumas palestras nessas áreas de desenvolvimento pessoal, e marketing pessoal, e imagem pessoal. E eu sempre uso uma filosofia chamada estoicismo, que eu uso em todas as palestras, que eu acho muito 10, que foi ensinada lá, 2.300 anos atrás, os caras já falavam isso, olha que maneiro. Que você não deve pôr muito foco em coisas que não levam a nada. E se você pensar bem, o tempo que a gente perde todos os dias, se preocupando com coisas que não levam a gente a nada, ao final do dia você faz a conta. Eu tenho até, sem querer fazer palestra aqui, mas dando um exemplo, a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Sendo que desses 60 mil, 80% são negativos. Negativos, incluindo pensamentos do passado, que já não vão, né? Então, se você diminuísse para pelo menos 50% negativo, já estaria, seu nível de vida, sua qualidade de vida já melhoraria. Se você diminuísse 10% disso. Para você ver, é sempre, será que eu vou ter dinheiro? Será que estão me vendo de forma, como que a minha imagem está? Será que eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer? Será que eu estou cumprindo com a missão? Será que eu sou... Será que eu sou capaz? Será que eu sou suficiente? Será que eu sou... Exato! É um tal de será, 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 você fica... Você perde muito tempo com coisas que não adiantam nada. Então, estoicismo... Mas e um spoiler aqui? Como é que a gente faz para diminuir esses pensamentos? Boa! Já que você está dando uma aula, vamos aproveitar esse momento. Legal! Vou deixar meu número depois, eu dou umas palestras sobre isso. Como faz para diminuir o pensamento? Você pega ele lá no comecinho. Primeiro, tem algumas coisas que você tem que entender, né? A PNL ajuda muito nesse sentido. Então, todas essas matérias, assim... Sim. E daí você vai começando a ficar de olho no que você pensa. E uma coisa muito importante, você não é o que você pensa. A gente dá muito valor para aquilo que a gente está sentindo e pensando. Mas a gente sente um monte de bobagem, a gente pensa um monte de bobagem. Se a gente fosse aquilo que a gente pensa, a gente estaria ferrado, né? Então, você não é o que você pensa. Então, separe, pense, examine o que é aquilo e vai começando a... É toda uma tática, mas a gente chega lá. Eu deixo meu número depois. Por favor. Eu acho importantíssimo. Porque é um assunto, apesar da palavra coach não estar em alta, mas é um assunto bem relevante. Hoje em dia, em questão de saúde mental e todo mundo, depois da pandemia, principalmente, ficou super preocupado com essa questão. Sim, de como lidar. Exatamente. Eu acho que é super importante, né? De cada um entender como melhorar. Com certeza. É super legal. Saber lidar com... Saber como lidar com as intempéries. Saber como lidar com as coisas que vêm externas a você. E frustrações também, né? As frustrações. Que todo mundo tem. Medo, todo mundo tem. Você não vai eliminar o medo. Não se engane. Não se iluda. Você não vai eliminar o medo. A gente tem medo. O medo é natural. A gente precisou do medo para sobreviver. Estamos aqui hoje, se não fosse o medo, a gente... Mas só que o medo ainda existe. O cérebro pouco mudou do tempo dos homens das cavernas. A gente ainda tem medo, só que ele não é tão fundado. Você já não tem mais tanta razão de ter tanto medo. A gente não vai precisar dele para sobreviver. Mas a gente continua tendo medo. Então, saiba que ele é normal. Só use ele para o teu lado. E isso é uma tática que a gente desenvolve. Ah, eu adorei já. Ah, é muito massa. É muito massa. Gostei. E a imagem pessoal, já que você também trabalha com isso... Sim. Aliás, gente, a gente sempre fala sobre o cafezinho que rola aqui. Aquele cafezinho, a gente discute tudo antes, né? E um cafezinho. Porque você falou que você trabalha com imagem. Sim, trabalho como consultora de imagens também. Então, a gente sempre está nessa, né? De os 30 primeiros segundos, quando você vai se apresentar para alguém. A imagem que você passa. Aquilo realmente fica na cabeça das pessoas. Que as pessoas te julgam, né? Querendo ou não, conscientemente ou não. Você sempre julga, exatamente. A pessoa está te julgando pela imagem que você está passando. Então, é interessante você ter a tua imagem aliada com o que você é realmente. Sim, sim. Então, faz tudo assim. Exatamente. Então, se você está com alguma coisa te incomodando, a outra pessoa, ela consegue notar que está algo te incomodando. As tuas feições, as tuas micro... Como que fala? Micro... É... Micro alguma coisa faciais. Exato. Não é? Em 17 segundos você consegue ver... Milissegundos. Menos que segundos. Você consegue notar que a outra pessoa está... Se eu estou aqui conversando com você, de repente vem um pensamento. Putz, será que eu vou ter dinheiro para pagar minha conta amanhã? Meu boleto amanhã? A outra pessoa inconscientemente nota que algo aconteceu. E isso atrapalha a tua imagem pessoal. Então, a imagem pessoal é uma coisa que vem de dentro, né? Daí entra a PNL, entra a espiritualidade. Se você sabe que você está ligado a alguma coisa maior, isso te deixa mais à vontade. É um monte de coisa que você não dá crédito, mas que faz a tua imagem pessoal mudar. E o principal de todo, querida... Nossa, já estou fazendo palestra aqui. Eu já achei ótimo. Estou aprendendo um monte já, galera. Não vai acabar nunca mais esse podcast. Ah, vamos embora. E o principal de todo, a tua imagem pessoal, na verdade, é o outro. Ninguém vai comprar a tua imagem se você não fizer bem para o outro. Então, se você quer vender uma boa imagem, você só fala de você, você só está preocupado com você, ferrou a tua imagem pessoal. Então, é o outro que é o foco da tua imagem pessoal. Com certeza. Dedique-se ao outro. Olha, ouça. Quantas pessoas hoje em dia ouvem você, cara. Então, se você conversa com alguém que te ouve, automaticamente você vai gostar daquela pessoa. E é o famoso, aquele jantar em família, que está todo mundo no celular e ninguém conversa com ninguém que está na tua frente. E, né, que a gente ficou na pandemia, né, celular aqui o tempo todo. E está todo mundo assim. Então, para você se diferenciar dos outros, se você parar para ouvir, você está na frente da maioria das pessoas. Já ganhou pontos. Já ganhou pontos para a tua imagem pessoal. Nossa, esse assunto vai embora. Ah, é muito legal. É muito legal. Mas, tá, você chegou nesse ponto de ser coach e tudo mais, mas antes você trabalhava em Wall Street. Qual foi a virada de chave? Nossa. Como que você chegou nessa nova carreira? Pergunta maravilhosa. Então, no começo eu tomei muita pancada, né? Porque eu vim com a imagem de que eu queria fazer aquilo no Brasil. Até que eu percebi que... Até que eu percebesse que não era aquilo que eu realmente queria. Passaram-se alguns anos. Sim. Nesse inteirinho, eu fiz tanta coisa. Trabalhei como tradutor, como professor de... Aqui mesmo na Netlinho, fui nas primeiras escolas que eu dei aula. E como eu não sabia o que eu ia fazer mais, porque eu não tinha contatos, aquele trabalho lá do Wall Street não deu certo em São Paulo. Vim para cá, fui para Belo Horizonte, depois para Curitiba. Eu vi que não era aquilo que eu queria. Levou um tempo. Eu já tinha meus 35 anos de idade. Mas levou um tempo até eu me tocar do que eu queria fazer. Para você ter uma ideia, eu cheguei a abrir até várias empresas. Uma delas foi um bar de rock'n'roll aqui em Curitiba. Ai, que legal. Fui dono num bar chamado Porão. Botava as bandas para tocar música autoral aqui. Fazia show, teatro, cinema. Era uma loucura. Nossa, que legal. Super diferente também de Wall Street, né? Totalmente, totalmente. Foi tipo um grito de independência, assim. Ah, já estou ferrado? Ah, vou fazer o que eu gosto. Mais ou menos assim, entendeu? E deu super certo. Deu, foram os melhores anos da minha vida, os anos que eu passei. Não ganhei dinheiro, talvez esteja devendo até hoje. Mas eu não estou baseando no dinheiro, né? Sim, baseado na satisfação pessoal mesmo. Na satisfação pessoal, que foi descobrir, era algo que eu vinha... Então, para você que está ouvindo a gente, nunca é tarde para você descobrir aquilo que você gosta de fazer. Nunca pense que é tarde, já estou velho demais para isso, velho demais para aquilo. Nada, isso não existe. Porque às vezes você segue um sonho que não é teu. Às vezes você faz algo pelos teus pais, pela tua família, pelo contexto que você está vivendo. Eu, estando nos Estados Unidos, eu queria fazer uma coisa que fosse bom para o meu currículo. Então, era bonito estar lá no Wall Street. A pergunta é se eu era totalmente feliz. Enquanto eu estava lá, eu achava. Mas foi vindo para cá e dando com a cara na parede que eu fui descobrir que eu não estava muito feliz. Não era muito feliz. Eu fui me encontrar trabalhando em um bar de rock, fui fazendo shows por aí, que eu fiz shows, essas coisas. Depois me tornei coach, continuei dando aulas, tive algumas experiências em... Foram todas válidas, muito legal. Com certeza. Muito... E, querendo ou não, agrega para o currículo do mesmo jeito, né? Assim, você ter todas essas experiências... Verdade. É, às vezes, sei lá, é experiência de vida, na verdade, né? Não é... Sim, não foi jogado fora. Só para o currículo, assim, para você arranjar um emprego. Mas é também para ter história para contar, ter perrengue para contar. Você tem toda a razão. Então...